Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje, vou mostrar como fazer esta xuxinha de tecido com pontas. É muito fácil de fazer. Se gostar, carreguem gosto e se não está inscrito, eu convido a inscrever-se e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo e ao ativar todas as vezes que eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a par dos tutoriais. Vamos ver o passo a passo? Vou precisar de duas tiras de tecido iguais. Este aqui tem 56 por 10 de altura. 56 por 10. Este é 72 por 14 de altura. 72 por 14. Elástico, 20 centímetros. Eu optei por rolinho, mas pode ser qualquer um. 20 centímetros. Um alfinete bebê. Tesoura. Alfinetes. Caneta de tecido. Fita métrica ou régua. Máquina de costura e ferro de engomar. Por baixo do vídeo, vou deixar ficar as medidas para vocês terem acesso. Este tecido de 56 por 10. Vou dobrar a meio. Da lateral para dentro vou medir 4 centímetros. E marcar com o alfinete. 4 centímetros. E nesta lateral vou fazer igual. 4 centímetros. Carro também com o alfinete. 4 centímetros. E vou reservar. Esta tira de 72 por 14. Vou dobrar a meio. Nesta lateral vou medir 5 centímetros. e marcar com o alfinete. Deste canto para aqui vou colocar a fita métrica e vou unir. Assim. Do canto para aqui. 5 centímetros e uni. Nesta lateral vou fazer igual. 5 centímetros. Marcar com o alfinete. Vou também unir. 5 centímetros e uni. Vou à máquina de costura. E vou iniciar aqui a costura. Arrematando. E vou costurar por cima desta marcação que fiz agora. Continuo a percorrer por aqui. Aqui no meio deixe ficar uma abertura. Mais ou menos os 3 dedos para poder virar. Inicio novamente aqui rematando. Continuo. E continuo também aqui. Por esta marcação. E finalizo aqui rematando. E esta aqui anteriormente. Este é dos 4. Inicio aqui rematando. Continuo por aqui. Finalizo aqui também rematando. Eu vou cozer. Já cozi. Esta deixei ficar aqui a abertura. E aqui também. Aqui também já cozi. Eu vou cortar. Aqui assim. Este igual. Vou cortar o excesso. Agora vou virar as duas. O alfinete bebé. Vou colocar aqui numa ponta. Espetar assim. Fecho e meto para dentro. Puxo este para baixo. E este bem para cima. Tirar o alfinete. Arranijo. Este basta só meter o dedo por dentro. Com um pauzinho. Vocês arranjam aqui o viquinho. Arranjar também este. Vou colocar a costura para o lado. E este aqui também. Vou passar a ferro e já volto. Já passei a ferro. As duas. Vou reservar esta. Esta tirinha. Que é da xuxinha. Vou unir as duas laterais que estão abertas. Depois vou à máquina de costura. E vou cozer aqui. Assim. E unir de um lado ao outro. Eu vou cozer. Já cozi. De um lado ao outro. E agora vou puxar ambos os lados. E fica assim. Com o alfinete bebé. Vou espetar no elástico. E vou enfiar aqui por esta abertura. Segurando aqui na ponta. Pano e todo para dentro. Chegando aqui. Tiro o alfinete. E vou dar um nó. Puxo o elástico. Para ficar bem preso. Vou cortar o excesso. E vou meter para dentro. Esta abertura. Vocês dobram esta parte para dentro. Colocam costura com costura. E fazem aqui um ponto invisível. Para poder fechar. Ou então cozem à máquina. Também podem optar por cozer à máquina por todo. Eu vou só cozer este bocadinho à máquina. Porque depois o laço vai ficar aqui. Eu vou cozer agora à máquina. Se vocês quiserem optar por o ponto invisível. Por baixo deste vídeo. Eu vou deixar ficar um link. Que eu tenho um vídeo. Como fazer o ponto invisível. Já está cozido. A chuchinha já está pronta. A fita. Na abertura. Que tem aqui. Vocês também podem cozer com o ponto invisível. Ou cozer este bocadinho à máquina. Porque também. Ou dar um nó. Não se vai ver. E é só mesmo aqui um bocadinho. E é no meio. Eu vou cozer também à máquina. Também já cozi. Agora nesta costura da chuchinha. Eu vou afastar aqui as pregas. E vou colocar aqui o laço. Vou dar um nó aqui. E está pronto. Fica assim. Tenho uma dica. Vocês tanto podem colocar na chuchinha. A fita. No elástico. Por exemplo. Vou escolher este elástico. Vou dar um nó. Podem optar pela chuchinha. Por um elástico normal. Espero que tenham gostado. E se gostou. Não se esqueça de clicar em gostei. E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Muito obrigada por ter assistido. Espero que gostem do próximo vídeo. E até breve. Beijinhos.